Olha aqui, pessoal, uma ideia legislativa, está sendo muito comentada, tá? Essa ideia legislativa sobre a revogação da reforma da Previdência. Alguns de vocês já ouviram falar sobre ela. Se você tem interesse, se você apoia essa ideia, eu queria convidar você ir lá no site aqui, ó, do Senado Federal, tá? Clicar em reforma da Previdência. Se você acha que deve ser revogada, clica lá para você apoiar, tá? Na verdade, ela já foi... Eu estou vendo aqui que o prazo para receber o apoio já passou, né? Aqui, ó. Não teve apoio suficiente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal. Olha essa ideia aqui, ó, de revogação da reforma da Previdência. O Marcos Antônio Fraga dos Santos foi quem propôs essa ideia de revogação da perversa reforma da Previdência que não respeitou os trabalhadores que estavam em vias de se aposentar por tempo de contribuição. Está falando, né, que a insatisfação dele com essa reforma foi grande, foi lesiva, é o direito de vocês. Eu queria explicar por que ele fez isso e por que o próximo governo, né, que foi eleito, já tem essa ideia aqui, né, já tinha um debate muito grande sobre a reforma da Previdência, qual governo ia apoiar, não ia, né, se ia ser revogada ou se não ia. Então, quero esclarecer para vocês por que a reforma da Previdência foi tão maléfica e se há ou não a possibilidade de revogar realmente a reforma da Previdência para o ano que vem. Então, deixa eu explicar para vocês, pessoal, por que muita gente não gostou da reforma da Previdência. porque quando entrou essa ideia, para os homens, né, teve um acréscimo de 5 anos na idade para se aposentar e para as mulheres 10 anos, pessoal, 7 anos, 10 anos, aí dependendo da regra de transição. E aí, muita gente se sentiu prejudicada porque vai ficar muito tempo a mais tendo que trabalhar para que consiga se aposentar. Então, basicamente, a ideia de reforma, de revogação dessa reforma é para que volte a valer a idade antiga. Então, hoje, os homens podem se aposentar aí com 65 anos de idade e aí eles vão poder se aposentar com 60. A mulher antes podia se aposentar com 55, agora está em 62 anos e ela vai poder se aposentar com uma idade um pouquinho menor. Então, é para isso que serve a ideia de revogação da reforma da Previdência, tá, pessoal? Mas eu trouxe essa ideia legislativa aqui para vocês porque isso é antigo, já surgiu tem bastante tempo. Essa ideia não foi para frente, tá? Não teve apoio suficiente. E aí, agora, muitas pessoas estão me questionando se o governo vai ou não fazer essa revogação da reforma. Pessoal, houveram promessas, quero dizer a vocês aqui, com muita sabedoria, buscando ter muita sabedoria no que eu vou trazer para vocês, que tem promessas que todo governo, todo político faz, que são promessas eleitoreiras, não é verdade? A gente ainda não sabe nesse pé, nesse patamar, antes da posse, antes da transição ocorrer, se vai realmente ocorrer aí alguma revogação da reforma da Previdência, ou se ele vai, todos os projetos, os planos, os sonhos, né, do candidato eleito vão ser praticados. Então, queria que vocês acompanhassem aí, junto comigo, que eu vou trazer todos os dias a atualização aqui para vocês, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.